MFSM, 31 anos, diagnóstico cirrose hepática, queixa principal, alergia, um ericema disseminado em todo o corpo. Bom, quando eu cheguei na Unifac para realizar o tratamento de auto-hemoterapia, eu estava em um estado meio crítico, nervoso, com muita ansiedade, o corpo todo irritado, manchado, minha pele estava toda horrível. E, no decorrer do tratamento, quando eu comecei, na segunda aplicação já notei melhoras. O tratamento é feito de uma forma muito simples, não é usado qualquer tipo de medicamento. É como se fosse, assim, uma injeçãozinha, uma aplicação leve, não deixa hematomas, não dá necrosis. É um tratamento muito simples e tem resultado, eu particularmente tenho notado uma melhora significável. Um tratamento muito bom mesmo, aconselho a quem tiver problemas a fazer, que é um tratamento de grande sucesso. Isso, pelo menos no meu caso, tem sido, já estou na oitava aplicação, meu corpo já está praticamente curado das necroses todinhas, das nematites, eritemas. Estou muito satisfeito com o tratamento. Obrigada. Keep in mind that against facts and photos there are no arguments. So your help is very important. Do your part by disseminating your testimony. Many people have already done. Promote your reports, surveys, photos and other documents, showing clearly that the autohemotherapy is effective and very beneficial. And so, did you like the video? So please, click the like button, and subscribe to the channel. See you soon. Goodbye. Bye. Bye.